Um beijo ficou na lembrança, deixando o desejo, nem sei o que dizer E agora perdi a cabeça, e a hora não passa, em todos os lugares só vejo você Quem sabe um dia inesperado, de te ver de novo Andei a noite, alucinado Mas foi tudo errado, correr atrás não é demais Se é por você, eu hoje liguei A nossa canção, outra vez Eu hoje liguei A nossa canção, outra vez Eu quase chorei Mas muita hora nem vem O que por você já passei Um beijo ficou na lembrança, deixando o desejo, nem sei o que dizer E agora perdi a cabeça, e a hora não passa, em todos os lugares só vejo você Quem sabe um dia inesperado Me traz esse prazer, de te ver de novo Andei a noite, alucinado Tentando te esquecer, mas deu tudo errado Correr atrás, não é demais Se é por você, eu hoje liguei E agora perdi a cabeça, e a hora não passa, em todos os lugares só vejo você A nossa canção, outra vez Eu quase chorei Na hora nem vem O que por você já passei Eu hoje liguei E agora perdi a cabeça, e a hora não passa, em todos os lugares só vejo você E agora perdi a cabeça, e a hora não passa, em todos os lugares só vejo você E agora perdi a cabeça, e a hora não passa, em todos os lugares só vejo você Eu aqui olhando o telefone, escrevendo o seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se eu sei porque que eu fico Feito louco Sempre caio no seu jogo Olha só a armadilha que eu entrei Você mudou sua atitude Esqueceu de me avisar Agora sei porque A outra em meu lugar Cantem! Pra que continuar agindo assim? Pra que continuar agindo assim? Bote em animados pra mim 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 Dicas Galícios pra ver Me procure nos seus sonhos, estarei por lá Oba, oba, oba Pra ter que ir, pra ficar bem Tem que sonhar com amar alguém Se envolver de coração Pra enlouquecer numa paixão Pra ser feliz, pra ficar bem Tem que sonhar com amar alguém Se envolver de coração Pra enlouquecer numa paixão Eu não tô legal Explodindo Acostando pra fechar E você não vai voltar pra mim Tudo pra esquecer Mas é impossível não lembrar Toda hora é pra você Tenta falar um pouco mais só Na esperança de nem sei o quê Tento disfarçar Me engana e vou tentando acreditar O semblante não esconde O olhar fica distante Se pega fome Chego até Ouvir tua voz Na cabeça passa filme Sobre nós E você não vai voltar pra mim A gaga é cada um da hora Na vontade de gritar Sobre nós E bora Vambora Vambora Canta juntinho Mais alto Mais alto Mais alto Não tomei remédio hoje Acho que tô ouvindo vozes Ah meu hipotril Meu cadernal O meu corpo arde E chamas por você Por você E você não vai voltar pra mim E você não vai voltar pra mim E você não vai voltar pra mim Chama por você E mais que uma vontade E chega sem loucura Pagode é de vocês Vambora E você não vai voltar pra mim E você não vai voltar pra mim Se não cantar eu vou embora Vai acabar o pagode agora Pagode é de vocês E você não vai voltar pra mim E você não vai voltar pra mim Tá doendo aí A ele Tá doendo né meu compadre Ele tá sentindo no fundo dele Eu não tenho você Pode ganhar o seu coração Hoje eu sonhei com você Ah lembra dela vai Puxa e prende na mulher Pensa na mulher que você mais ama Vambora Vambora De novo De novo Encontrar você Onde eu sonhei Onde eu sonhei Onde eu sonhei com você E esse outro Quer cantar aquela hora Bolar Vai ficar legal A nossa bola Depois dessa então Valeu A lembrança do ar Me fazem chorar Me fazem crer Me fazem crer Onde eu sonhei com a mulher Você vai Hoje eu sonhei com você Chegou agora Vambora 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 Pois quando eu sou o povo Bata lá Isso, meu garoto Bate quando todos Como a sua voz Vambora 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 Que ninguém quer da voz Não sai espalhando Mas eu sou seu fã Eu sou seu fã E se não mata Eu te vejo de manhã Mesmo atrasado Seu bom dia é meu Amanhecer Eu te vejo de vista Mas vejo só conquista E sabe-lhes a falta Que você me faz Abre o pulmão Vamos lá Estou te esperando Canta, Sabiá Contido e sonhando Estou mal da paz Dois Estou mal do mar Ouça essa canção E nem a paz O perfeito Que não me lia É o paz Resumindo Não não desce O paz Começa aquela É o amor Valeu, Rodrigo Mas não mais O perfeito É o amor Não só fiz a nascida O amor Hoje tá pronto O meu peito É o amor É o amor É o amor Quero te abraçar E quando eu conhecer Estou muito doendo Passei a vida inteira procurando alguém como você Nunca é mais um dia que já pudesse me arrepender Você tão linda assim, não passava essa imagem para mim Achei que nossa história nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Mas terminou, e o culpado não fui eu Mas chegou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou, só vocês e o surdão Te entreguei de corpo inteiro Você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muita tarde Te entreguei de corpo inteiro E mesmo assim você quis outro alguém O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Quero ver quem conhece essa aqui direta Olha nos meus olhos Que você verá o quanto é grande o meu amor Pensei e assumi que o tempo passou E você não me esqueceu Eu quero amar só se for com você Tá sofrendo, tá sofrendo, né? Aceite enfim a minha sugestão E volta, por favor Olha, eu estou sofrendo tanto Deixa eu aqui chorando Não vou atender ninguém Olha, eu quero ficar sozinho Deixa eu no meu cantinho Que vai ficar tudo bem Que vai ficar tudo bem Tudo bem Olha, eu estou sofrendo tanto Deixa eu aqui chorando Não vou atender ninguém Olha, eu quero ficar sozinho Deixa eu no meu cantinho E vai ficar tudo bem Eu estou aqui pra te dizer que não me acostumei Viver sem tempo Imagine, imagine Imaginei Imaginei E fiquei a sonhar Era um sonho bom Onde você voltou Onde você voltou Pros versos meus Era você e eu Imaginei Nosso amor não era fantasia Era pura magia Não havia saudade Não havia saudade Eu sonhei Com a felicidade E que a gente podia Alô, galera do Sandro Vamos cantar lá no alto Lá no alto Como se não houvesse amanhã Amariciei Meu corpo nu Amariciei De norte a sul Eu luminei Com teu olhar Fiquei sem jeito Te gritar Amariciei Seu corpo nu Arrepiou, minha De norte a sul Que iluminei Com teu olhar Fiquei sem jeito Te gritar Te quero Te amo Amariciei Teu corpo nu E desvi Eu luminei O teu corpo nu E desvi Eu luminei E desvi Acariciei Seu corpo nu Amariciei Seu corpo nu De norte a sul É dó menor, dó menor, dó menor, dó menor É desvi Se eu luminei Te gritar Te quero Te amo Te amo Vai, rapaz! Estudo que eu sou do teu cabelo Que tem como um jeito não fazer Eu fico louco, eu te vejo espelho Em vez de alcançar meu bastão, só de ortenar E assim eu vou adorar Te conheço pra ficar na minha vida Qualquer jeito a mancha com a amiga Quero ser isso aí, então você não me convida Pra uma noite cheia de paixão Te quero toda a noite Adoro o teu jeito de ela Liga e xinga Nem pode voltar Só sei que é tanta emoção Que explode o coração E o desejo inflama E assim em cada relação Quando estamos na cama Já virou o desafio E a poça do seu corpo Seu olhando é tão frio Já me deixa nervoso Tá sofrendo, tá? Sensação de vazio Rapaz, o cara tá sofrendo de verdade, hein? Seu olhando é tão frio Seu olhando é tão frio Um beijãozinho Tão calente na cama Chega a data frio Esqueceram que me ama Já virou desafio Esse barco sobrio Nesse barco sobrinho Acabar com esse teu Amor Amor Senta aqui no meu colo Cuidado, você tem cadeira de rolo Cuidado, você tem cadeira de rolo Eu entorno Amor Amor Faz as bases comigo Nosso amor é tão lindo Só mais uma do Bielo E depois vamos tocar umas músicas mais animadas Deixa o nosso mundo se encontrar Teu sorriso afastar Olha, eu venho sofrendo tanto O meu mundo é só pranto Não consigo sonhar Vem fazer meu corpo viajar Até o infinito Me faça viver Tudo que preciso é você Não tenho vergonha em dizer Eu quero te amar Te amar Vem me deixar Quero tanto te amar Quero tanto te amar Vem me deixar Não tenho vergonha em dizer Quero deitar Não tenho vergonha em dizer Não tenho vergonha em dizer Não tenho vergonha em dizer Eu não sei de mim o que seria Sem a sua voz O que é que eu morro Você É meu sonho de amor e verdade Você É o som da felicidade Você Que dá asas da minha loucura Que me faz me achar em cantura Eu só quero amar você É meu sonho de amor e verdade Você É o som da felicidade Você Que dá asas da minha loucura Que me faz me achar em cantura Eu só quero amar você A nossa vida nunca vai ser se mudar Sempre vou chamar Você Quando precisar Vamos conversar Quero abraçar Você É meu sonho de amor e verdade Você É o som da felicidade Que dá asas da minha loucura Que me faz me achar em cantura Eu 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 Vem você, que desilusão No meu coração, não me acostumei Na ideia de dividir você Não é fácil não, no meu coração Porque vocês estavam logo ali Não vê que de vocês quero fugir Podia ao menos ser me avisado Que ia curtir a noite com seu namorado Aquele safado! Vai dando jeito pra gente ficar O tempo que não deixa nessa festa Bote nele, xinga ele, manda ele embora Eu sei que só desejo o seu Você também deseja o meu Largue ele agora Vai dando jeito pra gente ficar O tempo que não deixa nessa festa Bate nele, xinga ele, xinga ele Chama ele de bosta Eu sei que só desejo o seu Você também deseja o meu Perdido de amor eu tava Completamente apaixonado Eu omitia, eu me calava Só pra não ver tudo acabado Fazia de tudo pra satisfazer Você E não tinha defeitos pra mim Eu achava que não tinha fim De repente voltei a sorrir Me livrei desse falso querer Acabou o efeito do amor Eu não tenho mais recaída Você pode ter quem quiser Vou recomeçar minha vida Mas acabou o efeito do amor Eu não tenho mais recaída Você pode ter quem quiser Começar minha vida Você já tentou me amar Você já tentou me amar Mas o nosso amor era fogueira Eu queria só brincar Eu queria só brincar de amar Você não queria brincadeira Que vontade louca Já virou um vício Vejo a sua boca Mas sem compromisso eu Eu tô te querendo Só um pouco mais Pra ver que esse amor é o que me satisfaz Porque você não para pra pensar Não vê que eu tô querendo o seu amor Não vamos entrar nessa de sonhar Pra não prevalecer ao seu dispor Melhor deixarmos tudo como está O nosso amor foi só um matar E mais nada melhor É deixar pra lá E mais nada melhor É deixar pra lá Hoje não para pensar Não vê que o seu amor é o que me satisfaz Pra não prevalecer ao seu dispor Pra não prevalecer ao seu dispor Melhor deixarmos tudo como está O nosso amor foi só um matar E mais nada melhor É deixar pra lá Melhor deixarmos tudo como está O nosso amor é o que me satisfaz Melhor deixarmos tudo como está O nosso amor é o que me satisfaz Olhar um beijo e mais Somos bem mais que fundo E agora quer mudar Conter esse desejo Aonde nós chegamos Queria tanto que você fizesse parte da minha loucura No carro, na rua, na areia do mar Queria tanto com você uma aventura toda madrugada Sem hora marcada Sem limites pra amar Não deixa Este nosso lance cai na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o tempero da paixão Aceita Assumir de vez essa vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodir da nossa emoção Explodir da nossa emoção Não tem por que fugir dessa tração Lê, 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 lê E aquele jeito de olhar, é tanta lenha pra queimar, e quando a gente acender, vai dar trabalho pra pagar, e só vai dar o e-voecer, no segundo andar. Pô de guanã e um azulzinho, hoje eu tô afim de caprichar, é que só você me der, tá dela! Com a boca seca pra beijar, tira o cadeado do portão, põe aquele vinho pra gelar, eita, xerozinho, põe o som. E o excesso pra queimar, é muito xandão, e tudo de bom pra desistessar, é muito xandão, e tudo de bom pra desistessar, é muito xandão, e tudo de bom pra desistessar, é muito xandão, e tudo de bom pra desistessar, é muito xandão, e tudo de bom pra desistessar. Oh, 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 oh Oh, 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 oh É, eu posso digilar com ti Difícil é me cansar Eu não vi A roupidão na sua bosta Quando o charme me doar Não sabe quanto me seduz Já se você me escondear Badei no meu olhar Eu sei Eu posso desenhar Você Reproduzi com perfeição Seus braços posso estalhar Cavado na imaginação Tô querendo te provar Aceita aí Aceita o meu amor Recebo o meu calor Me livrar dessa dor Direi Seis e quarenta e um Direi E aí, galera Aí, você é de lado Aí, você sabe Opa, opa Opa Pode até ser louco Na minha e a minha Mas a verdade Eu não sou posso mais Sobrevigar Se a paz agarrou Se a morte não há E vinte ou sabora Não dá pra ficar Olha, eu não sabia Que existia algum defeito E os cadastros Que não enxergam esse conceito Deixa eu terminar Procura nas animadas Aí, pra relação A segunda música das vezes E além do mais ou mais De vinte e quatro meses Melhor que pensar Será que vale a pena Jogar O que rola no momento Do tempo Pois o que rola no momento É dentro natural Eu vacilei Em não querer mudar Você bem que avisou Que ia terminar Que ia terminar Que ia terminar Olha só Olha só Eu tenho defeitos Mas vou te dizer Que isso é o teu jeito Que posso fazer Mas sabe que eu te amo De verdade Oh, oh, oh Além do mais Rola entre a gente Lança pra valer Será que tem certeza Do que vai fazer Acho melhor pensar Voltar atrás Logo Tu Que tá de frente Cantando essa gente Que quis nos vencer Logo eu Quentei no teu jogo Me queime no fogo E o pior que é De eu Logo 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 eu Navorar onde o sol se esconde E te dar um novo beijo doce Com sabor de mel Fruta de conte Não há nada melhor Nessa vida Entre o céu e o mar O horizonte Pra você e eu Nosso romance Vejo o outro lado Dessa ponte Seu olhar me seduz Mas ainda Ando louco pra ficar Contigo Eu Prometo te Amar Te dar meu Paraíso Poder te dizer Que tudo que eu Mais sonhava Nessa vida Aconteceu Foi te conhecer E agora que estamos juntos Nem pensar Nem se perder Só quero saber Que estar ao teu lado Irá me fazer feliz Eu só sei dizer Que sou apaixonado E é tudo que eu Sempre quis Poder te dizer Próximo É tudo que eu Mais sonhava Nessa vida Não vai ser Mas ainda Estão juntos Nem pensar E te perder E está ao meu lado Irá me fazer feliz Eu sei Só batucada Só batucada Só batucada Que era Que era Que era Que era Que era Que era Nessa vida sparked Só do que ser inferiço Sei que vou encontrar de mim No meu coração Alma da mão! Quanto não é contra eu vou continuar a vida Quanto não é contra eu vou atirando onda Quanto não é contra eu vou fazer de volta Quanto não é contra eu vou fazer de volta Quanto não é contra eu vou matar lanço Quanto não é contra eu vou pra Gordinho Quanto não é contra eu vou fazer de volta Quanto não é contra eu vou curtir da vida Quanto não é contra eu vou tirando onda Quanto não é contra eu vou beijando em boca Beijo na boca sem roupa Glória a gruta! Lembrando nossas fotos do passado O perigo estava lado a lado Eu não vi Eu me lembro tudo isso agora Que não tem vilão na nossa história Eu não vi Estou Sem saber o que falar Na minha vida você estando fora do radar Longe de mim vai piorar Eu, por isso eu digo Baby você não viu O que você perdeu O que você perdeu O que você perdeu O que você perdeu Ela mexe comigo E pior que não sabe Comentei com os amigos Minha outra metade E ela Ai eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela Que há tempos me acompanho Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter Vai E agora o que é que eu faço Meu caminho tá sem traço Quantas vezes eu me... Como é que eu vou fazer Se esse poço é venenoso Se é acerto ou duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Olha eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso lhe falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi Preciso lhe falar Preciso lhe falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi Obrigado a todos os presentes Vamos tocar uma musiquinha Pra poder se despedir da galera Partidão, partidão, partidão Chora Não vou ligar Chegou a hora Vai me pagar Pode chorar Pode chorar Mas chora Chora Não vou ligar Não vou ligar Vamos ver se a galera tá presente Vamos se fazer presente Cantem Essa parte é de vocês Sem ter porquê Eu vou festejar Vou festejar O teu sofrer O teu penar Você marcou Com traição A quem sempre lhe deu a mão A barreira Vai ser a força jovem Pedir pra barra A quem sempre lhe deu a mão Eu vou festejar